27 de abril, Santa Diana Beretta Mola. Diana nasceu em Magenta, perto de Milão, aos 4 de outubro de 1922. Numa família profundamente religiosa, era décima de 13 filhos. Jovem estudante, sentiu-se dinamicamente comprometida com as atividades pastorais da paróquia. Foi catequista, assistente e depois dirigente de jovens e das senhoras da ação católica. Foi também membro ativo da Conferência Vicentina para Assistência aos Pobres. Formou-se médica, especializando-se em pediatria. Ela mesma diz o porquê desta escolha. Para amar e servir a Jesus na pessoa de quem sofre. O sacerdote toca no corpo de Cristo, na hoxa sagrada. Nós, médicos, tocamos Jesus no corpo dos doentes, dos pobres, das crianças e dos idosos. Foi jovem de profunda espiritualidade. Depois da primeira comunhão, acompanhava sua mãe na missa e comunhão diária. Apesfeiçoava-se no cumprimento dos deveres, aurindo forças no intenso amor a Deus, através da meditação e da oração. Durante algum tempo, pensou em ser médica missionária no Brasil, ajudando o irmão médico que tinha fundado um hospital aqui. Mas, seu diretor espiritual compreendeu que o seu caminho era o matrimônio. Poucos dias antes do casamento, escrevia ao noivo, o engenheiro Pietro Mola. Mais uns dias e seremos esposos cristãos. Com a ajuda de Deus, faremos tudo para que nossa família seja como um cenáculo, onde Jesus reine sob nossos afetos, desejos e ações. Seremos colaboradores de Deus, dando-lhe filhos que o amem e sirvam. Entre o casal, houve sempre um amor intenso, sem sombra. O marido assim descreve a esposa. Diana era mulher esplêndida, mas absolutamente normal. Era bonita, inteligente e bondosa. Era mulher moderna e elegante. Guiava seu carro, amava música, tocava piano, gostava de pintar, gostava das montanhas, de esquiar, de flores, de viagens. Amava a vida. Mas era mulher de grande religiosidade e indiscutível fé na providência divina. Grande alegria sentiu ao ver que Deus abençoava seu casamento com o nascimento sucessivo de três filhos. Mas, na quarta gestação, no sexto ano de casamento, percebeu que estava se formando um fibroma aderente ao útero. Como médica, estava consciente da gravidade da situação. Ao médico que a assistia, foi firme e explícita. Não se preocupe comigo. Quero e exijo que salve a vida da criança que trago no seio. Teve a felicidade de levar adiante a gravidez. E no dia 21 de abril de 1962, nascia Diana Emanuela. Depois de uma semana de sofrimentos atrozes, suportados sem calmantes, para se sentir unida a Cristo sofredor, entregou sua alma a Deus. Diana faleceu no dia 29 de abril de 1962. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, vós que nos desce Santa Diana Bereta Mola, que na juventude vos procurou amorosamente e vos levou a outros jovens. Com seu exemplo, dá-nos a graça de consagrar nossa vida a vosso serviço, para a alegria de nossos irmãos. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. E deem paz. E o Senhor vos acompanhe. E o Senhor vos acompanhe.